Somos ao vivo para as ruas de São Paulo conversar com o Marcelo Matos. Esse período aqui de festas de fim de ano é sempre um período de alterações em algumas regras do trânsito, né? Haverá alteração no rodízio, que vai ficar suspenso a partir da terça-feira, dia 26. Dia 25 já é feriado, então não tem rodízio na segunda-feira, até o começo de janeiro. Tem alteração também no funcionamento dos trens da CPTM, do metrô, dos ônibus municipais. O Marcelo Matos traz todos os detalhes para ninguém ficar na mão nesse período de festas de fim de ano, esperando o ônibus que não vai passar. Marcelo, bom dia, meu amigo. Bom trabalho, hein? Muito bom dia, Rafael Colombo, Paula Nobre e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Os termômetros marcando aqui na região da Paulista 23 graus, um dia com predominância de céu azul. Mais um dia que promete ser de forte calor aqui na capital paulista. Nós já percebemos até uma certa redução na circulação ontem mesmo, na sexta-feira, em relação ao trânsito. Claro que os centros de compra, shoppings aí, essa região nós temos aí uma movimentação bastante pesada, congestionamentos. As rodoviárias também do Tietê, da Barra Funda, mas em geral já houve uma redução, por exemplo, na marginal do Rio Tietê nesta sexta-feira. E como você disse, Rafael, nós teremos mudanças aí significativas em relação ao período do Natal e também do Ano Novo, em relação à movimentação do transporte que é administrado pelo Estado de São Paulo. Os ônibus da EMTU, nestas datas, eles terão então a mesma escala praticamente dos domingos, que vai ser verificada, portanto, no dia 24 e 25, no dia 31 e no dia 1º, em relação aos ônibus que atendem aqui a região metropolitana pela Empresa Municipal de Transportes Urbanos, administrada pelo Estado de São Paulo. Em relação aos trens da CPTM também, eles vão adotar nessas datas Natal e Ano Novo, também o esquema que é utilizado aos domingos, ou seja, uma movimentação com maior intervalo entre os trens, entre um e o outro. Agora, a grande mudança acontece no metrô, dia 24 e dia 25, nós teremos então a movimentação seguindo praticamente normal, mas na virada do ano, em razão inclusive da virada aqui da Pauliça, que vai acontecer justamente de onde nós falamos nesse momento, então, a estação da Consolação será fechada a partir das 4 horas da tarde, por questões de segurança. Nós teremos então Trianon, Brigadeiro e Paraíso, que vão permanecer abertas aí a circulação dos trens administrados pelo Estado, então, durante toda a madrugada, para atender o forte público que é esperado aqui, milhões de pessoas na região da Avenida Paulista. Então, você que vai, principalmente participada do Réveillon, claro que a grande dica é justamente utilizar o metrô, então o metrô ficará funcionando ao longo de toda a madrugada, para que as pessoas possam, evidentemente, então, vir aqui para a região da Pauliça e depois conseguirem ir embora para suas residências já num ano novo, 2024. Não é isso, Rafael Colombo?